Um seminário realizado pelo STJ em 2015 sobre várias especializadas deu origem à resolução número 445 do CNJ que recomenda que tribunais regionais federais criem várias federais especializadas em direito da concorrência e do comércio internacional e também a um livro. A obra Especialização Judicial, uma solução econômica para a administração da justiça foi escrita pelo ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, que foi um dos palestrantes do seminário. O livro foi lançado no Espaço Cultural do STJ. As agências reguladoras, as autoridades administrativas que cuidam desses assuntos estão cada vez mais especializadas. O judiciário, portanto, precisa também estar à altura porque ele irá rever muitas dessas decisões. Então o livro se baseia nessa necessidade. O ministro Vilas Boscueva foi responsável pela apresentação do livro. O magistrado ressaltou a importância que o seminário no STJ teve para tirar do papel a ideia de várias federais especializadas. É muito importante, sim, haver especialização judicial que melhora a qualidade das decisões e aumenta a celeridade do processo. Também foi lançado no STJ um livro que trata da importância da concorrência, a livre concorrência e os tribunais brasileiros. Um dos coordenadores é o diretor do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, o IBRAC, Bruno de Luca Drago. Nós temos aí 27 autores que pararam para refletir sobre microtemas dentro desses grandes cinco temas e o resultado é uma reflexão bem ampla que vem num momento, acho, bastante importante, que é um momento de reflexão do papel do Poder Judiciário junto ao sistema brasileiro de defesa da concorrência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho